Anda Comigo Anda Comigo Anda Comigo Anda Comigo Anda Comigo Vamos pela estrada fora Anda ver a tua terra Como está bonita agora Toma o chicote E com ele dá dois talos Que não há espada que valha Que é o troteque malu 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 O que é isso? 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 levantada, exaltar essa nossa crença. E é por isso que, a seguir ao ser o engenheiro Acácio, que falei, eu gostava de enumerar, nós decidimos juntar os construtores civis empresários da construção civil da Lula. E juntámos-nos num almoço, porque, como dizem aqui na Lula, somos poucos desaciaros, nós decidimos fazer uma coisa diga, uma obra diga. E chamei os construtores que eu vou enumerar, foi de uma implicação extraordinária. Eu disse, os senhores também ganham dinheiro aqui no concelho. E agora está na altura de ganharem um lugar no céu para construir a Capela de São Paulo. E eu passava a enumerar, para não me enganar, agora que vou começar... Vou falar, vou falar por empresa, o palpite lateral, o senhor Jiquimário, quem é o palpite lateral. Onde é que ele está? Ele está cá. Foi o primeiro que eu vou mostrar. Foi o primeiro que vocês têm que se fazer. Os senhores Juscelino Slaro de Vol, o senhor Carlos Nova, a Azir e Edica, as Donas Edir e Dias, o senhor José Barella Contento, o senhor José Luís Nazário, a filma Martins e Pinho, Miri e Badeira, o senhor Hipólito e o Calfe de Deus. Estes foram os grandes alunos. Foram aqueles que estiveram conosco e em prol de vulgar. Querem que aqui esteja um espaço que adivinifica, mas sobretudo, significa a nossa memória, o nosso passado, o nosso presente e que seja a nossa presença para o público. Muito obrigado a todos por a vossa presença. Então vamos vencer este espaço de culto e de ter honrado São Martinho, mas achar só uma palavra de felicitações à Câmara Municipal e a todos que colaboraram. Também nota deste acontecimento pelas redes sociais, que hoje em dia estão a chegar longe destes acontecimentos e o meu primeiro pensamento foi, que belíssima ideia, que belíssima ideia. Não só pela beleza própria do espaço, mas pela própria coragem de propor os sinais da nossa tradição, os sinais que nos constituem como um povo e um povo unido à volta daquilo que é a nossa herança, a herança cristã, a herança da vida dos santos, que continuam a ser para todos nós um modelo e um exemplo. Conhecer em ágil, presidente da Câmara e todos que colaboraram nesta capelinha, que certamente terá um lugar único no ar da feira de São Martinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Proclamamos, Senhor, a vossa grandeza, porque só vós sois santo e, convencido do género humano, enviaste-se ao mundo o vosso Filho Jesus Cristo, princípio e perfeição de toda a santidade. Sobre a igreja nascente, ele enviou o Espírito Santo para Ácloa, vós que ensinam os segredos da santidade, brisa que inspira a fortaleza e a suavidade, fogo que inflama na caridade dos corações dos filhéis, semento divino que produz abundantes frutos de graça. Nós o glorificamos, Senhor, porque enriquece-se com os dons do Espírito Santo da São Martinho, em cuja veneração os nossos filhéis quiseram levantar esta vida. Vazei, Senhor, também eles, seguindo os passos de Cristo e, considerando o exemplo de São Martinho, cheguem à estatura do homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude. Anuncie o Evangelho pela palavra e pelo exemplo, dispostos a dar testemunho até ao derramamento do sangue, que mande-se sobre si todos os dias a cruz de Cristo. Entreguem-se totalmente ao vosso serviço e ao serviço do próximo. Cumpram os seus deveres como cidadãos deste mundo, difundida em toda a parte do Espírito de Cristo, com os olhos pós-namorado celeste, onde vós, Pai Santo, um dia os recebereis, com os santos, para reinar eternamente com o vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para mim, tem aqui duas notas. O nosso maior conselheiro, o engenheiro, o Sr. Ricardo Camus, vai falar de todos os ocupados, mas queria também dizer a todos os corpos, depois de sairmos, o Sr. Engenheiro do normal, não se ilustre, primeiramente, nós vamos sair da manga. Primeiro, sai do quadro, primeiro o poema, depois não há nobreza, mas eu vou um pouco logo atrás. Permitam-me todos os agradecimentos que fiz a uma pessoa que queria chamar aqui, de noite, de manhã, de madrugada, eu não preferi o santo, só o Matinho Calitai, do escultor, do João Clara, mas há uma pessoa que se implicou de uma maneira espontânea, emotiva, na Golgan que me é sempre por encarregado. No fundo é o secretário do gabinete, o Sr. Vereador, é o Sr. António Carlos Medinas, e que lhe peço, porque teve, sempre, quando os outros não estão e que não podem estar, mas sobretudo teve com a sua paixão, com a sua sensibilidade, também é uma pessoa ligada ao raspo autórico da Golgan, e que tenho com o que chamar, porque não imaginam o que teve que fazer, o que é que é fazer das tripas de coração, e que foi o que lhe aconteceu, o Sr. António Carlos Medinas. Eu gostava de uma salva de palmas, também. Vamos chamar, se me permitem, chamar o Sr. Comandante dos Bombários Voluntários da Golgan. Comandante dos Bombários, como já vai ser em tradição, todos os anos, durante a Romaria, fazemos uma, comenta de nativos, a favor de uma instituição, do Conselho. A Romaria, de 2017, fez essa escolha de fundos, quando, da Romaria, junto dos Romários presentes, e juntou a R$ 473,97, e esse valor, que já deveria estar entregue aos Romários, aos Bombeiros online, que foi a favor dos Bombeiros Voluntários da Golgan, teve a Jogos, aqui no Cofre da Feira, e só este ano é que vai ser entregue. Prometemos que a poleta deste ano, ou a vitória deste ano, a favor da Liga Local dos Bombeiros, ou da Liga Portuguesa contra o Câncer, no local da Golgan, vai ser entregue brevemente, depois da Romaria. Isto foi uma situação que não se pode repetir, ter dado um ano aqui assim, mas foi por muitas circunstâncias, e vamos, neste momento, entregar ao seu Comandante António Louro, os nativos dos Romais de 2017.